Música Pessoal, vou demonstrar aqui como é que a gente faz a ferro de irrigação. Esse tanque aqui, que é um tanque de mil litros, ele tem aqui algo em torno de uns seis sacos de estrume. A gente botou o estrume, ele está aqui no fundo. Olha, ainda tem aqui restos de matéria orgânica que está dissolvendo aqui nessa área. E nós vamos deixar, nós deixamos um bom tempo com água aqui. Essa água ficou curtindo, ficou incorporando e ela já está bastante, vamos dizer assim, curada. A gente todo dia vem aqui, dá uma mexida, que é para ir dissolvendo cada vez mais. E aí ela vai caindo aqui, no fundo, a água já com bastante matéria orgânica, uma água riquíssima. E essa água a gente vai usar na ferro de irrigação. A gente tem um sistema Venturi aqui no campo. E esse sistema vai sugar essa água e mandar direto lá para as mangueiras de gotejamento. A gente vai fazer uma filtragem aqui com esse pano, para poder não ficar materiais grandes. E tem que ficar bem filtradinho para diminuir a sujeira nos cintros e também evitar, obviamente, que os botejadores sejam obstruídos, né? Vamos lá, Jória. Vamos ver que está esse aqui. E é mais um pouquinho. Bom, passou bem, passou fácil. Ficou aqui os restos de impureza, né? Os galhos aqui do pé de menino. Esse aqui é sujeiro, pronto. Essa água aqui está pronta para a gente botar lá no sistema de fertilização. E a gente vai levar para lá para mostrar a água. Ó, pessoal, a gente vai ligar aqui o posto, ó. Ligou aqui a bomba. Pronto, pessoal. Está aqui o balde com o adubo orgânico. Esse sistema Venturi é quem vai sugar essa água. Para isso, é preciso diminuir a vazão da rede principal. A rede principal é a que passa aqui embaixo, que vai direto para a área. A gente fecha ela e abre onde puxa para o sistema Venturi. Abrindo esses dois registros, aí começa a puxar todo o adubo orgânico que tem aqui dentro. Vocês podem ver que está descendo aí, ó. Puxando com vontade. Vai, né? Vai morrer todo o dia. Aqui é a puta da mangueira. Então, ó, fechando a rede principal para ela passar por aqui. Aqui ela não está vendo aqui? Aí quando ela fecha aqui, ao invés dela passar direto, ela sobe aqui para puxar. Entendeu? Ela já está acertando aqui, ó. Esse sistema Venturi, como você aqui, Vinicius, ele trabalha com a diferença de pressão, né? Quando ele passa por aqui, ó, essa boca, esse design dele aqui é quem faz toda a sucção desse material. Essa poeirinha que ainda tem aqui, o filtro aqui é quem vai segurar ela para ela não passar para os bitos botejadores. Olha aqui, ó, terminou o adubo. Bom, terminou, abre a rede principal e fecha o Venturi. Aqui nós mostramos o sistema de adubação pela fértil irrigação. O sistema Venturi puxa a matéria orgânica de um líquido, né, que lá a gente curtiu com o adubo. E aí ele jogou em toda a área que nós escolhemos lá para adubar. A gente abriu só o registro da área da palma e ele jogou toda essa matéria orgânica lá, colocando nitrogênio, fóssil, potássio, micronutrientes, ferro, cálcio, poro, tudo lá para a planta desenvolver mais rápido e aí a gente tem um resultado muito melhor da nossa área de palma forradia. Muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Dá um compartilho, dá uma curtida, dá um like para a gente mandar cada vez mais conteúdo aqui para vocês. E aí E aí